É? Não, você fala o que? Pra nós dois cair cada um em uma da cidade, olha aí. Ah tá, eu coloquei. Cara, o meu tá no baú, né? O meu tá no baú. Então vamos, é, galpões gelados e onde que é o outro? E aqui, ó. Lago do Saque. É. Vamos pro galpão, depois a gente vai pro lago, né? Bora. Esse modo aqui é o que fecha rapidão? Hum... Não, eu nem sei. Tá num modo diferente, né? Eu nem sei não como que é esse modo. Ou esse atiro certo. A gente manda uma mensagem pra vocês jogarem, eu esqueci. Eu tava na PEX lá, treinando um tiro, mas tô ruim pra cara, velho. Pô, o que que eu percebi também? Esses moleques que jogam no PC que eu vi, né? Eles mudam a resolução, velho. Eles deixam tudo grandão, você viu? Como que é? A resolução deles não é fogadeia, essas coisas não. É aquela quadradona que fica arregaçada a tela, você já viu? Pode perceber os vídeos. Ah... Para aí, não. É, não. Eles usam pra... Tem, tem. Eles usam pra editar e tal. Por que que a gente tá brilhando assim? Não dando... Não dando de queda, não? Que que é essa parada aqui desse modelo? Vou lá com você no fundo. Sei não, velho. Ixi, não tem as bolinhas não, tia. Não tem as bolinhas? Não tem nem a arma onde eu tô aqui, ó. Nem baú, velho. O que que tem aqui no seu... Será que esse mole é só sniper? Acho que é. Acho que é. Ai, você não toma dano de queda, não. Ah, é... Nossa, que pulo miserável. Ah, então é meio apex. Ah, mano, tipo, dá uma flutuada, ó. Você pula, você dá uma... Pra cima. Nenê, peguei arma nenhuma, mano. Na moral. É só sniper que é. Peguei um... Silenciado. Só silenciado. Não, acho que aqui é só sniper mesmo. Bora tentar ir pra lá? Tem balão. Você quer balão? Dá. Nossa, meu senso. Tá tão lento aqui. Vamos por aqui pela beiradinha aqui, ó. A gente pode subir aí em cima e... E... E voar, né? Porque não... Não, o cara tá tirando limite, Thiago. Foge. Ai, eu tô morrendo. Vai não, você não vai nem um tiro ainda. Ah, desce daí logo, doidão. Na hora que eu vi, eu posso... Não tomo dano de queda nenhum. Ai, gente, ficou lento, velho. Tô sem arma nenhum, mano. Nenê do céu. Esse modo aqui é muito escuro. Aí, ó. Aí, deve ter, ó. Aí tem cara, né? Aí tem cara. Tem, tem. Agora que eu vi. Aqui é só sniper mesmo, mano. Vamos pra lá? A gente vai pra lá. O jogo é muito doido, velho. Cada modo que eles inventam. Pô, isso aí é um modo massa. Aqui não tem construção. Você viu o que tem lá? Que eu mostrei no vídeo. Ah, eu vi aqui lá. Então, que dica que vai ser que tem lá? Que joga lá, velho. Quer jogar eu também. Eu também sou uma merda da construção, velho. Eu acho que eu saio melhor naquele lá. Ah, eu também, mano. Eu sou o... Eu sou o... Não, até hoje a gente vai fazer os... Ah, velho. Eu nunca aprendi. Eu também fiquei lá. Eu pensei assim. Se eu fosse bom em alguma coisa, tipo assim. Eu não tiro. Nem... Nem não tiro, nem em porro nenhum. Que bom. Tem um baú aqui, Tiago. Tem nenhum. Tem um sniper aqui, Tiago. Eu peguei uma. Peguei uma pesada. Você tá com pau aí? Ah, tem pesada aqui. Então eu vou pegar ela. Pega ela. Ficam duas. Ficam duas. Tem um cara atirando ali, ó. Ui! Quase. Não achei o nego, né, né? Eu vi, eu vi ela aí. Eu vi de longe. Não tinha visto ela. Essa bosta. Achei um barro aqui. Ah, tem que ir pra antes, tá? Eu vou levar tudo. Ai, tô mesmo na hipada, na orelha, velho. Não sei da onde que foi. Oh, e volta? Volta não. Vai, vai lá, nené. Vou fazer missão. O cara tá te seguindo aí, ó. Caraca, quando eu baixei, o cara já tava me mirando já há muito tempo, com certeza. Pelo menos uma hipada esquisita ali. Uai, eu não achei shield aqui não, também. Tem um cara no sacol, né? Ah, vai dar um jump aí. Rápido. Tem que ser rápido, cara. Ai, velho. Não dou o cunho de usar o jump. Vou morrer. Ah, otário. Vai pegar uma aí não. Ixi, eu subindo. Faltou. Vou morrer pra esses caras. Não, não. Mascaria, mascaria. Só cair, vai dar. Tentar, tentar. Desce logo, miserável. Eles tão tretando, parece. Demora em descer, velho. Dá uma preguiça. Não, não. Não, não. Apesar da me olhar, né? Apesar da sentir mais life. Se pegar na veia, é tiro certeiro. Matou. Ui, mãe. Não, mas vai tentar. Opa. Opa. Agora você vai levar, fi. Tem outro. Como que eu morri nesse modo, velho? Não tem modo. Essa é a minha rumbi QH, né? Lenta demais, mano. É melhor pegar a douradinha. Que mais rápido. Hum. Hum, tentei pular. Foi bom, foi bom. Ué, tem riff de caça. Riff de caça é bom, né? Riff de caça é melhor, né? É. Marley, rápido. O Rafael fazendo aqui o Crazy para jogar, né? Faz tempo eu acho os caras. Completei aquela lá. Deixa eu ver se eu completei ela. Completou, não. Você não colocou como assistente? Ah, é mesmo. Aí vai tomar no tolo, mano. Caralho. Deixa eu ver o que eu vou pôr de assistente aqui agora. Eu pus aquele de... Vamos abrir. Agora que eu completei a semana 1, né? Se... Eu tô na... Semana 3. Semana 3. Eu tenho que fazer start straight. Destrua Cactus no deserto. Bora lá. Destruir o local da lupa. A tela de carregamento de tesouro. Não, tira esse modo aqui, ó. Vamos pro modo bagunçado lá, ó. Ah, o... Vamos, vamos. Que aí dá pra gente fazer. Você que é o líder. Botei. Estágio 1 de 3. Cactus no deserto. Botei. Eu sou o líder. Eu sou o líder não, mas... Sou... Você não? Não, sou eu. Bora. Eu apertei, não aceitei. Tô mútuo. Nossa, até hoje eu não comi maçã. Maçãs mesmo? Fiquei só 4. Essa é da semana 2. Estágio 1 de 3. Ganha em vidro com maçãs. Eu acho que você também não fiz. Nossa, velho. Que trem do canhão pirata? Você fez? Causar dano? Nossa, eu fiz aquela confeda nesse modo aqui, ó. Doidão aqui, ó. Nossa, velho. Esse trem deve ser um saco pra fazer, né? Vamos, vamos. Vou te ajudar. Se quiser ser da assistência aí. Porque aí faz o seguinte. A gente pega esse bicho e vai andando com ele. Olha uns doidos, hein? Oh, essa skinzinha é muito zoadinha, velho. Oh, eu não gostei do parte do batalha do coisa não, velho. Do Apex. Do Apex? Com lixo, hein? Eu comprei ele, né? Você comprou? Comprei pra comprar mesmo. Ah, hum. Não achei que sei lá, não. Porque assim... Eu penso futuramente eles melhoram no próximo, né? É, que vai dar dinheiro, né? É, que vai dar dinheiro, né? Vai dar dinheiro, né? Uhum. Tipo assim, eles tem que fazer uma coisa interessante. É que lá é só você jogar, né? Não tem a missão. É, se bem que a missão era difícil, velho. Era mais curto, né? Eu fiquei sabendo que nos arquivos jogos, se os cara mexer, vai ter... Vai ter... Como é que fala? É... O mapa novo, né, mano? O mapa novo inteirinho, parece. Ah, eu vi os cara falando isso. Aí é da hora, velho. O mapa novo, mano. O pub tem muito isso. Tem mapa novo mesmo. Onde já? Ah, não sei. Ué, acho que... Vamos cair aqui. É só pra fazer... Cair aqui pra fazer a missão e volto lá. Ou se quiser cair em outro lugar. Os calpões? É, porque eu não fiz, velho. Eu morri. Então vou cair aqui no deserto pra me bater num uns... Demorou, demorou. Com uns caca. Você compartilhou essa? É, mas não fiz não. Fiz só duas. Gente, o trem saiu em perto de você. Essa é boa que agora eu acho que tem... Tem bolinha. Ficou fácil de locomover. Ah... Mas tiraram ela? Tirou não? Já tava bugado? Tirou de novo. Não, tirou não. Eu vi que ia tirar. Parece que tava dando bug. Que isso? Que arma do DS, mano? Essa pistolinha é louca demais. Ah, eu peguei ela. Não usei ela, não. Ah, isso é doido, velho. Ela é louca. Eles te dão um pipoco pra trás. Ela te dá um impulso pra trás, né? Que zica, velho. Tá louco. Mas não, eu uso ela. Ela é branca. Eu vou passar daqui. O que tu pegou aí? O que tu pegou aí? Ué, não sei. Ah, eu joguei a dinamite aqui. Estourei três cacto lá, velho. Ah, velho. Eu mudei minha senso aqui. Eu tenho que ver se consigo jogar com a minha senso aqui. Toma. Toma dinossaurinho. Seu chujinho. Hahaha. Não, velho. Eu mudei essa senso aqui. É porque os caras todos usam esse esquema, sabe? Tipo assim, que eu vou usar aqui agora. A minha senhora tá certo, velho. Nossa, tá muito zoado, né? Eu tenho que acostumar com ela, entendeu? Eu não vou mudar ela mais. Até eu acostumar. Porque os caras, velho. Eles colam a mira no cara, velho. Eu não consigo fazer isso. O meu estilo é muito louco. Agora eu vou... Vou pra lá. E pior que aquelas minhas, mano. É... Bala pesada, né? É... O tio dele é pesado, velho. É uma pistola? É. É... As balas pesadas. É mala de... É que é um de mão. Ele é forte, velho. Porque eu dou um tio aqui, ó. Pulei lá pra trás. É engraçado demais, velho. Vamos ver se ele é boa o tio dela. A mira dela não fecha, né? A mira dela não fecha igual uma... Não fecha a mira dela. Peguei ela, mas não... Não usei. Tipo assim, a mira dela é uma mira que é aberta, sabe? Mas eu acho que deve acertar. Eu vou tentar com ela aqui. Vamos ver o que vai rolar. Vou pegar só uma AR aqui. Vazada aqui. Poxa, chega a drop aqui, ó. Quero... Quero ir lá pro lago e voltar pra você. Não! Merda, velho. Uma ARDROP perto de mim aqui, deixa eu abrir ele. Usei o... O... O negócio de mudar... O portal sem querer. Vem ARDROP, vem. Não, e pior é, né? Tipo assim, quando você vê que você tá ruim em um jogo assim, você vai desanimando de tudo, velho. Eu tava desanimando já. Eu tava do lado, velho. Ah não, vai mesmo. Não é, velho. Você vai vilando, velho. Nossa senhora. Eu venho assim, mano. Tô doente. É onde eles perdem muita... Muitos jogadores. Doeco estranho, entendeu? Aham. Ah, entendi, abri. Foda, velho. Eu vejo que esse filho da puta jogando certinho, velho. É como eu não fui. Foda, velho. Lembra que eu achei muito intacto aqui. Essa bosta eu já dei, é safe. Fica aqui até eu morrer. É, velho. Tem que morrer até a volta. O que é bom é isso. Tô chegando no lago, já. Tô acostumado com essa sensação de remexir mais um... Ah, agora a missão eu fiz aqui. Uma missão é ridícula. Vou matar uns play aqui. Uns playboy. Os nós ficando pesados aqui da hora. Vou pegar a tua, né? Foda, diabo. Vou tentar uma arma nova. Achei o cara bugado aqui, mano. Ele tá preso ali na parede, o cara, mano. Ele tá dando uma arma. Ok. Matei o Bruno Livreira. O cara tava... O cara tava... Acho que lagou, velho. Nossa, essa aqui eu falei tão boa, velho. Por isso eu tô sempre assim. Nossa, até agora não tem AR. Eu peguei, não. Eu tô com um sniper aqui, ó. Eu tô com... Eu tô é com um sniper pesada. E... Uma SMG, aquela branquinha, verde. Calma, mano, filho. Sou só um amigo. Tem cara aqui comigo. Assusta, não. O que é de pinga? Nossa, velho. Eu vou matar o cara bonitinho, né? Eu não posso mais atirar. Truxão. Os caras... Eles dão um tiro de sniper tão esquisito, velho. Que eu falo a porra... Ah, os caras, eles nem... Nem miram, né? É, não. Eles só puxam e atiram. É, eu falo... Eu fico mirando... Será que ela atira agora? Não. Não espera mais. Aí já era, velho. Ô, miséria. Ah, tem um cara aqui. Vai morrer agora. A moita... Olha aí, velho. A moita... Nossa, mano. A pesada tirou a moita do cara. Não matou o cara. Ah, eu nunca tinha bebido vira-vira ainda. É engraçado, né? Mano do céu. Eu ia roubar o cara aqui. Meio foi mais rápido que eu. Eu roubar o cara? Eu morri. Vou chegar agora. Deixei bala. Obrigado. Roubei ele ainda. É a rocket dele. Ai... Você tá onde? Eu vou chegar até você, né? Meu amigo. Ah, tem uma vítima aqui, ó. Nossa, que headshot, velho. Não, esse valeu. Só isso não é fácil na mente. Não sei o que eu lembro. Você que teitou ele ali? Mata ele, mano. Nossa, que bala, mano. Que bala. Vou partir pra cima. Boa! Tem bala aqui, velho. Opa! Opa! Bala do troço. Ah, não. É uma parquinha de mira essa bosta aqui, velho. Não! Opa! Meu paraquedas, viado. Acho que o cara veio no paraquedas. Nunca ficou tempo pra me sobreviver. Porque aqui é bom ele levar paraquedas, né, mano? Nenê, quando ele tirou na banana, você pegou e... Não, ele pulou no trânsito, ó. Pulou na bomba? Foi. Eu já tinha saído dela e ele voltou. Nenê, você disse que uma vez eu pulei a bomba de um cara, velho. Que jogo que eu pulei? Mano, o cara tirou a rocket e eu pulei a bomba dele. É isso, velho. Nunca fiz isso na vida. Cagada também. Cagada da porra. Boa, né, Nenê? O rocket é bom, né, mano? É loucha! Eu vou ouvir ele subindo. A rocket aqui é violenta, velho. Opa, tô louca, mas quem tá conseguindo comigo? Eu tava subindo, cagando meu pé aqui. Nenê, tem a bala de rocket aí, você viu? Pegou? Tô baixando o player, tô perdido. A gente dominou esse lugar aqui, né? Todo mundo aqui é do nosso time, mano. Acabou os caras tudo. Uai, eu tô ouvindo só o cara do nosso time aqui, ó. Acabou não, mas a gente tá dominando esse lugar aqui. Acho que vou matar até amigos, porque... Cadê os players? Tão tudo aqui embaixo, Nenê? Tão tudo aqui embaixo aqui, os vagabundos, ó. Achei eles. Ó. Hum! Toma! Blacklist. Na cabeça, vagabundo. Parece que a mira aqui, a sense, fica um pouco melhor aqui. No Fortnite, eu tenho que somar no Apex. O Apex é muito rápido, né? Passou perto, marginal. Que tiro que eu errei. Ele foi escrotamente escroto. Cara, pelo maior certo, mano. Cara... Hum... O cara de Rock, você se perdoou não, velho. Tenta o Rock sem dó. O cara matou de Rock ali. Violento. Opa! A Rock é só você atirar pro rumo. É, o cara mostrou de novo aqui, vagabundo, velho. Tem balas não, mano. Vindo um vaca do cara aqui. Deixa eu atirar com essa arma nova aqui, pra ver o que vai rolar. Ah, a Rock é violenta, mano, no joguinho. Os cara ficam parando no joguinho. Aqui é bom, velho. Tu vai, a casa da Rock, tá vendo? Que diquinha, hein, garoto? Tem um templuzinho aqui da Rock, só na Rock, vagabundo. Mentira da mão, Rock. Mato qualquer coisa de Rock, de nojo. Mato qualquer coisa de Rock, de nojo. Mato qualquer coisa de Rock, de nojo. Mato qualquer coisa de Rock. Mais um, poxa. Caraca, não matei só seis, mas to com a neta, matou um 20, né? Não, matei só seis. Eu comecei a matar só agora. Eu também. Aqui tem muito play aqui, olha, não to achando os cara? Ele já fez uma missão. Ah, essas Rockets é muito boa, né?